O carro do cemitério Existia um homem chamado Carlos, ele trabalhava no cemitério Quando ele estava em mais uma noite de trabalho, chegou uma gangue de mais ou menos 12 pessoas Agarraram, levaram para dentro do cemitério, seguraram e começaram a soitá-lo Deram um tiro em sua cabeça, matando-o Porém, ele tinha um carro funerário, que era do próprio cemitério Ele usava bastante esse carro Eles não tiveram piedade e colocaram o corpo dele no carro Anos depois, teve relatos de um carro vagando sem motorista pela cidade O mais bizarro é que ele ficava sempre no cemitério onde Carlos trabalhava Certa noite, o mesmo grupo de delinquentes que mataram um homem, estavam passando pelo cemitério Quando o carro os viu, eles ligaram e correram O carro começou a segui-los, correram mais rápido que podiam Porém, o carro foi atrás deles e conseguiu matar todos atropelados Um ficou na estrada, tentando escapar Porém, o carro veio e o detonou como se fosse nada Ainda tentaram, e com alguns relatos, queimaram o carro Jogaram o carro no rio, porém, o carro sempre voltava Será essa a maldição de seu carro? Ou será uma lenda?